Baile da Colômbia todo sabadão lotado Tá brotando várias mina, várias motos e vários carros O DJ agora que vão intimar E as piranha pedem o que nós gostamos de escutar Ah, 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 toca putaria Puta que pariu Pera senta com a pepequinha, pepequinha, pepequinha Senta só safadinha, safadinha, safadinha Senta só safadinha, joga putaria Pera senta com a pepequinha, pepequinha, pepequinha Senta só safadinha, safadinha, safadinha Vai rebaladar Vai princesinha, flexiona a pepequinha Vai princesinha, flexiona a pepequinha Flexiona, flexiona, flexiona a pepequinha Valida Colômbia, Valida Colômbia, Valida Colômbia todo sabadão lotado Tô brotando várias mina, várias motos e vários carros Os ideias agora que vão retimar E as piranhas pedem o que nós gostamos de escutar Ah, ah, oh, caputaria Puta que pariu Pela senta com a pepequinha, pepequinha, pepequinha Senta só safadinha, safadinha, safadinha Vai rebolandadinha Rebola pro pai Valida Colômbia todo sabadão lotado Tá brotando várias mina, várias motos e vários carros Os ideias agora que vão retimar E as piranhas pedem o que nós gostamos de escutar Ah, 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 oh, caputaria Puta que pariu Pela senta com a pepequinha, pepequinha, pepequinha Senta só safadinha, safadinha, safadinha Vai rebolandadinha Vai rebolandadinha Vai bó Vai princesinha Flexiona a pepequinha Vai princesinha Flexiona a pepequinha Da Colômbia, da Colômbia, da Colômbia Da Colômbia todo sabadão lotado Tá brotando várias mina, várias motos e vários carros O DJ agora que vão retimar E as piranha pedem o que nós gostamos de escutar Ah, ah, toca putaria Pera, senta com a pepequinha, pepequinha, pepequinha Senta só safadinha, safadinha, safadinha Vai rebolar nadinha Rebola pro pai